DJ Radical Cara trancada, mala morada Disseis que ouviste, pergunto se tu viste Mas tu não viste nada Porque eu não fiz nada Quer dizer, eu tava com os meus bradas Surgiram umas amigas, skinny deu o toque Disse que era uma pra cada Mas eu tava culpado Por isso não se passou nada Tava com os meus negas, trabalhando o som Pra ver se vamos pra estrada Por isso não discuto, miúda, banho, movie Hoje o show é teu e eu sou teu grupo Luta que é esse corpo, estragar essa E a canuga que ligou, não é minha, é do Gucci Tu nunca queres sair És sempre um quarto a vir Mas vê se tu fugir Mas tu me acolhias vivo assim Parou-lhe é pra subir A hora é descobrir Não conclui Tu me acolhias vivo assim Perguntas essa vida até quando? Confia parceiro, tu escondeste os mambos Tua família nunca me acordiu Mas mesmo assim a gente se assumiu Se sentes, mostras, não disfarças Tipo esse rabo nessas calças Independentemente do que eu faça A mim nunca ouves rebelde para caraças Mas se eu precisar estás pronto E não importa quem vem contra Respeitas o esforço, mas para de mexer no móvel O meu móvel na nossa E desse corpo eu sou dono Por isso todos teias me apaixono Dizem que a mulher não é parente Não ligas, não ligas O nosso mamb é muito à frente O que queres sair, o que queres sair Sembra uma Davi Mas vê se tu fugias Tu não queria ser você A mulher pra surpreender Agora diz que o fim Tu troca o clube Então vou te ver Que queres ver você Vez? Me digas que eu não faço músicas românticas Acho que eu te curto mesmo assim Tuvuku yaşa emasin Tuvuku yaşa emasin Tuvuku yaşa emasin